Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? E hoje nós vamos estar dando início, né, aqui a unicórnio bailarina, olha, tá? E hoje, essa é a primeira parte do vídeo, né, nós vamos estar fazendo os bracinhos dela, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aqui os bracinhos, tá bom? Então, se você gostou aqui da nossa unicórnio bailarina, já deixa o seu joinha aí, tá? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo também, tá? E eu também quero convidar você pra estar me seguindo lá no Instagram, tá bom? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora, a gente vai dar início aos bracinhos. Então, a gente vai iniciar aqui fazendo o anel mágico, né? Então, vou dar aqui duas voltas no meu dedo. Vem com a minha agulha, ó, passo por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Dou aqui uma viradinha, pego lá o fio novamente. E trago ele passando aqui por baixo, olha. Então, tá feito aqui o anel mágico, né? E a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Vou puxar aqui só um pouquinho. Aí, eu vou aqui e faço, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, tá? E agora, eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui o anel mágico, vou puxar bem, pra ficar assim, bem presinho, tá? Agora, a gente finalizou na primeira carreirinha, ficamos com seis pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, fiz aqui um ponto. Aí, agora, eu já coloco o meu marcador. Colocar ele aqui, ó, porque agora a gente vai começar a marcar as carreirinhas, tá? Então, agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número dois. E essa carreirinha aqui de número dois, ela vai ser só de aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui outro ponto, aqui no mesmo lugarzinho, onde eu fiz esse primeiro. Vou fazer outro ponto. Aí, aqui já é o meu primeiro aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Aí, eu vou no próximo, vou fazer mais outro aumento. Dois pontos baixos juntos. E assim, eu vou tá fazendo um total de seis aumentos, tá? Então, eu já fiz aqui, olha, um, dois, três aumentos. Tô fazendo aqui, ó, quarto aumento. Vou no próximo, faço mais outro aumento. Fiz cinco aumentos, tá? E aqui no último, eu vou fazer mais um aumento. Então, eu trabalhei aqui seis aumentos, tá bom? E agora, eu vou tirar aqui o marcador. A gente agora vai dar início à carreirinha de número três, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. Nessa carreirinha aqui de número três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz aqui o pontinho. Vou no próximo e vou fazer aqui o meu aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Então, agora, essa aqui vai ser a sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta, no total de seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número três. E aqui eu fiquei no total de dezoito pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Aí, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui de novo. E nessa carreirinha, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu já fiz aqui o primeiro, né? Vou no próximo, faço mais outro. Fiz dois. E aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos estar fazendo isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatro. E aqui eu fiquei no total de vinte e quatro pontos baixos. Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. A gente vai dar início à carreirinha de número cinco, né? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E na carreirinha de número cinco, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? A gente vai manter, né? Os vinte e quatro pontos baixos, tá? E eu vou tá fazendo da carreirinha de número cinco até a carreirinha de número sete, tá? Vai ser três carreirinhas, né? De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número sete. E eu permaneço com os meus vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início na próxima carreirinha. Mas a gente vai fazer primeiro a troca de fios, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar aqui meu fio. Aqui eu não vou puxar muito, eu puxo só um pouquinho, tá? Aí eu vou pular aqui esse primeiro ponto. Vou no próximo. Pego aqui o fio, ó. Trago ele, passando aqui pra fora. Coloco minha agulha aqui, ó. De dentro pra fora. Vou passar minha agulha aqui embaixo do ponto baixíssimo. Agora, eu pego o fio, levo ele para dentro. Vou puxar aqui, olha. A gente acabou de fazer um pontinho, tá? Então, eu puxo aqui pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, tá bom? E agora, a gente vai esconder aqui o fio na parte de dentro. Eu vou utilizar a agulha de número dois, tá? Pra esconder aqui o fio. Então, eu vou aqui, olha. Eu pego aqui. Vou pegar só um perninho aqui do ponto. Tá? Olha. Pego o fio, passo aqui por baixo. Eu vou puxar aqui só um pouquinho. E já pego o fio novamente, passo aqui por dentro. E agora, nesse momento, eu vou dar aqui um nozinho. Quando eu puxo aqui, ó. Deu um nozinho, tá? E aqui ficou bem seguro aqui, ó. Tá, ó. E agora, eu vou colocar esse aqui. Esse fio aqui é do anel mágico. Vou colocar ele aqui dentro também, né? E agora, a gente vai tá pegando esse fio aqui. A gente vai tá utilizando agora esse fio, tá? Então, eu vou... Dou aqui um nozinho no fio. Eu vou vir aqui... Onde eu fiz aqui esse ponto baixíssimo. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Tá? Faço aqui um ponto baixo. E essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Só que eu vou tá pegando aqui, ó. Só a alcinha de trás do ponto. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Lembrando que essa aqui é a carreirinha de número oito, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número oito. E eu coloquei esse fio aqui, ó. Por baixo dos pontos. Já fui escondendo ele, tá? Olha. Agora, eu vou só cortar aqui esse fio, né? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número nove. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou colocar aqui novamente o meu marcador. Essa carreirinha aqui de número nove, ela também vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Só que aqui, a gente vai pegar as duas alcinhas. Vai trabalhar o ponto normalmente, né? E eu vou fazer a nove e a dez também, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número dez. Permaneço, né? Com os vinte e quatro pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número onze. Vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente. E agora, a gente vai tá fazendo aqui dez pontos baixos. Já fiz o primeiro. Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Então, agora, eu vou aqui no próximo, vou fazer uma diminuição, tá? Pego nas alcinhas da frente, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui a minha diminuição. Agora, eu vou fazer aqui pontos baixos. Vou no próximo, faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez, sete, oito, nove, dez pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui mais outra diminuição, tá? Pego novamente, ó, só as alcinhas da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número onze. E aqui, a gente ficou um total de vinte e dois pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número doze. Nessa carreirinha, a gente vai tá fazendo só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número doze. Eu permaneço com os meus vinte e dois pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número treze, né? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente. E na carreirinha de número treze, a gente vai iniciar com nove pontos baixos. Já fiz o primeiro. Vou aqui no próximo, faço mais outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego novamente só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui a minha diminuição. Agora, eu vou fazer novamente mais nove pontos baixos. Então, faço um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos baixos. E aqui, eu vou fazer uma diminuição. E agora, a gente finalizou aqui a nossa carreirinha de número treze, tá? E aqui, a gente ficou um total de vinte pontos baixos. E agora, nós vamos dar início, né? A carreirinha de número quatorze, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatorze. Eu permaneço com os meus vinte pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quinze. Vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço ponto baixo. E nessa carreirinha de número quinze, nós vamos iniciar fazendo oito pontos baixos. Já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, eu vou fazer novamente mais oito pontos baixos. Então, faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer novamente uma diminuição. Pegando aqui, olha, só nas alcinhas da frente, ponto baixo. Tá? Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número quinze. E agora, a gente ficou aqui um total de dezoito pontos baixos. Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezesseis, tá? Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vamos permanecer com os dezoito pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número dezesseis. Permaneci com meus dezoito pontos baixos. E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número dezessete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início a dezessete, né? E aqui, eu vou iniciar fazendo sete pontos baixos, tá? Já fiz o primeiro, vou no próximo, faço mais outro. Dois, próximo, mais outro. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Aqui, olha. Tá? E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, vou pegar só nas alcinhas da frente, né? Do ponto baixo, faço aqui, ó. Ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou aqui no próximo e faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego aqui só nas alcinhas da frente, ponto baixo, né? Então, agora, a gente finalizou aqui a carreirinha de número dezessete. E ficamos aqui no total de dezesseis pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezoito. E a carreirinha de número dezoito, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E vou fazer a dezenove também. Vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas duas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número dezenove. Permaneço com os meus dezesseis pontos baixos, tá? E eu também coloquei aqui um pouquinho de enchimento, tá? Só um pouquinho, mais ou menos, até aqui. Porque esse bracinho, a gente não vai encher todo, né? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte, tá? Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente o meu marcador. E a gente vai iniciar aqui fazendo seis pontos baixos. Já fiz o primeiro. Vou no próximo, faço mais outro. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, tá? Aí, aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Tá feita a minha diminuição. Agora, eu vou fazer aqui novamente mais seis pontos baixos. Então, faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego novamente só as alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, nessa carreirinha aqui de número 20, a gente ficou aqui no total de 14 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 21, tá? E nessa carreirinha, a gente vai fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco aqui no marcador. E eu vou fazer da carreirinha de número 21 até a de 23, tá bom? Vai ser três carreirinhas, né? De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas três carreirinhas. Já volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 23. Eu permaneço com os meus 14 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 24. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. E aqui, a gente vai iniciar fazendo três pontos baixos. Já fiz um, vou no próximo, faço mais outro. Dois, três pontos baixos. E aqui, eu vou fazer uma diminuição. Agora, eu vou fazer novamente mais três pontos baixos. Um, dois, e três. E agora, eu vou fazer aqui mais outra diminuição. E agora, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos pra me finalizar a minha carreirinha de número 24. Então, eu faço aqui, ó. Um, dois, três, e quatro pontos baixos. Então, aqui, a gente finalizou a carreirinha de número 24. E aqui, a gente ficou no total de 12 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 25. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente o meu marcador. E na carreirinha de número 25, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a 25, e a 26, e a 27, tá? Vai ser três carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, eu terminei, né, a minha carreirinha de número 26, tá? Eu falei que ia fazer da 25 até a 27, né? Mas eu fiz só até a 26, tá? Então, eu fiz só duas carreirinhas, tá? De ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? E agora, eu também coloquei o enchimento, né? Não coloquei muito, tá? Essa parte aqui de cima não é pra ter enchimento, tá bom? Que é pro bracinho ficar molinho, né? Então, agora, a gente vai fechar o bracinho, tá? Pra gente finalizar o nosso bracinho, tá bom? Então, agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, e vou passar a minha agulha pro outro lado, olha, pegando aqui o outro pontinho de lado, tá? E aqui vai ficar só um pontinho aqui no meio. Ó, tem que ficar só um pontinho aqui, tá? Então, passei minha agulha, pegando o outro lado também, né? Eu faço aqui um ponto baixo, aí eu vou aqui no pontinho do lado, vou sair lá, parte de trás, pegando o pontinho do lado também que eu trabalhei, tá? Faço aqui outro ponto baixo, vou aqui no próximo, faço do mesmo jeito, passo minha agulha, passei pro outro lado, e vou pegar o pontinho do lado que eu já trabalhei. Fiz outro ponto, aqui eu já fechei com três pontinhos, vou no próximo, faço mais outro ponto baixo, fiz quatro, e agora eu faço mais um. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, a gente fechou o bracinho, tá? Então, aqui vai sobrar um pontinho aqui do lado, e o outro, e o outro aqui também, tá bom? Agora, eu faço aqui uma correntinha, vou cortar aqui meu fio, tá? Não precisa deixar fio grande, a gente vai tá, não vai ter costura, né? A gente vai só colocar lá no corpinho, vai ser sem costura, né? Então, vamos esconder aqui o fio, olha, vou pegar aqui uma agulha mais fina, vou utilizar agora de número dois, olha, tá? Aí, eu vou passar aqui por baixo dos pontos, olha, vou pegar aqui o fio, vou passando aqui pra me esconder, olha. A minha agulha saiu aqui, ó, embaixo de onde tá do pontinho que tá o fio, tá? Agora, eu vou puxar aqui, ó, o fio, vou levar ele pra dentro, né, e vou porra a minha agulha pra baixo, pro fio ficar lá embaixo, olha, tá? Então, já tá pronto aqui, olha, o bracinho, né, da nossa unicórnio, né? E lembrando de tá fazendo dois bracinhos iguais, tá bom? Então, agora a gente vai reservar aqui os bracinhos, tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje, né, a gente fez aqui os bracinhos dela, tá? Então, quem gostou, já deixa o joinha aí, tá? Compartilha com as amigas, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Comenta aqui embaixo também. Então, é isso, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.